Jesus, ele é o rei desse lugar e pra ele toda a honra, pra ele toda a glória, pra ele todo o louvor, Yeshua, Jesus, Jesus, tu és bem-vindo papai nesse lugar, tu és bem-vindo Jesus tu és bem-vindo Jesus Yeshua Yeshua Jesus Yeshua 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 Jesus Yeshua Jardim Dieu Tua humildade colocou short em mim E se eu vendesse tudo o que tem Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se cumpra Se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Se você deseja isso, é claro Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer O meu orneio me tirou Tua humildade colocou Se eu vendesse em troca do amor eu falharia Pois o amor não se cumpra Pois o amor não se cumpra O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Declare se você deseja isso, é claro Nós queremos Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu orneio me tirou Milhares e milhares O meu orneio me tirou Milhares e milhares Milhares e milhares O meu orneio me tirou O meu orneio me tirou Tu és Jesus Tu és Jesus Os seus olhos são como chama de fogo Existe beleza na sua face Existe beleza na sua face Existe beleza na sua face O meu orneio me tirou O meu orneio me tirou O meu orneio me tirou Milhares e milhares Tu és Santo O meu orneio me tirou Exu Nós te entramizamos Deus Exu Tu és o Deus Cordeiro vivo Príncipe da paz Emmanuel Príncipe da paz Cordeiro vivo Santo, 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 santo És o teu nome, Jesus Se você deseja contemplar a glória de Jesus A manifestação da glória de Deus Se entregue sem reservas neste lugar Sem reservas Sem reservas neste lugar Jesus Não queremos fama, Jesus Não queremos dinheiro Nós queremos o teu amor Nós queremos contemplar a beleza da tua face Jesus Vem Vem Vem, meu amado Jesus Jesus Chame por ali, chame Vem Jesus Vem 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 Tu és milhão Rios, tu terei balaiu Rios, tu terei garam Terei garamalaiu